Hoje é o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e Paz. E a nossa equipe foi conversar com o Bonneilson, ele que é um grande desportista aqui do Cariri e fala também sobre a paralisação do esporte na pandemia. Vamos ver a matéria. Hoje, 6 de março, Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz. Vamos conversar com o nosso amigo Bonneilson. Bonneilson, no seu ponto de vista, gostaria que você comentasse sobre o esporte. De uma maneira geral. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a CTV pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que a gente tem acompanhado. Isso já é bom para o nosso esporte, é um desenvolvimento. A gente ter um emissor que possa estar acompanhando, estar buscando algumas informações em relação ao esporte. E por ser o Dia Internacional do Esporte, muito gratificante para mim fazer parte desse mundo futebolístico, onde a gente faz o possível e impossível para que as coisas aconteçam através do esporte. É muito bom, é importante a gente praticar esporte, porque também o esporte é vida. A gente fazendo um trabalho funcional, fazendo um trabalho físico, O nosso corpo já vai mostrar a importância do trabalho físico em relação à saúde. Então, é muito importante o esporte no geral, para que a gente possa desenvolver também a nossa saúde. Aqui no município de Sumé, o esporte é bem comum. No seu ponto de vista, aqui no município de Sumé, o esporte é bem organizado ou ainda tem a desejar? Na verdade, falando do esporte do nosso município, onde a gente também, todo mundo já sabe que a pessoa do Bonaílso tem um projeto de futebol, leva o nome à Associação Esportiva Cruzeiro de Sumé. É um trabalho dentro do nosso município, sim, mas é um trabalho onde a gente tem parcerias, um trabalho onde a gente trabalha como uma associação. Então, o que eu vi para que a gente possa desenvolver o esporte do nosso município através desse aqui, foi através desse projeto que eu vi uma forma de eu conseguir fazer com que o esporte desenvolva. A minha pessoa, a minha forma de trabalho, o meu conhecimento, a forma de fazer esporte, para que não pudesse depender de órgãos, entendeu? Então, mas na verdade, a gente sabe que a gente pode precisar, a gente que trabalha nessa área de esporte pode precisar, hoje eu posso precisar de você, você pode precisar de mim, a gente nunca pode descartar possibilidade de ajudas, entendeu? Então, a gente trabalha como essa associação, esse projeto é um projeto que visa alto, por ter amizade em todas as cidades do Cariri e Paraibana através do esporte, isso é muito gratificante para mim. Então, é desse jeito, é dessa forma, a gente faz o esporte de uma forma com transparência, com clareza, fazendo com que a gente possa desenvolver de uma forma mais tranquila, e tentando tirar jovens do meio da rua, como você sabe. A ideia sempre é essa, para que a gente consiga levar o nome do nosso município através do esporte, mesmo que seja através de um clube onde leva o nome Cruzeiro de Sumé. Pelo menos a minha parte, em relação ao esporte do nosso município, eu estou tentando fazer. Você citou aí que passamos por um momento difícil, que é a pandemia. Você concorda com a paralisação do esporte aqui na cidade de Sumé nessa pandemia? Ou as atividades poderiam moderadamente continuar acontecendo? Falar sobre o nosso município, em relação a tudo bem que a gente trabalha o esporte no nosso município, mas eu já citei aqui que o projeto Cruzeiro de Sumé não trabalha só Sumé, ele trabalha Cariri, entendeu? Todo mundo sabe disso, que o projeto Cruzeiro de Sumé não trabalha só Sumé. Falar especificamente do município de Sumé é mais difícil. A gente vê os decretos, de que forma estão lançados os decretos, e eles vêm do Estado, do governo estadual. Tem gestores de município que seguem o decreto, tem gestores que não. Então, eu estou vendo praticamente todos os gestores da Paraíba seguindo o decreto do governo do Estado. Eu consigo ver a questão do esporte, uma forma favorável, se a gente quiser trabalhar, a gente tem como trabalhar o esporte nesse período difícil, onde no início a gente já mostrou que, na verdade, o esporte é saúde, ele é vida, a gente consegue trabalhar de uma forma visando esse tipo de situação, onde o atleta consiga trabalhar mais tranquilo, consiga trazer a saúde para dentro do seu corpo, através do esporte, a gente consegue fazer isso com o nosso atleta. E, na verdade, é dessa forma, eu não consigo ver só Sumé. É, abrangindo mais para o esporte brasileiro, hoje, o seu ponto de vista em relação ao esporte nacional, ele está bem desenvolvido ou tem afracado, tem aumentado? É isso que a gente sempre fala em relação à pandemia. A pandemia, ela trouxe situações desfavoráveis para o esporte, todo mundo sabe disso. Não só para o esporte, mas em todos os setores que a gente vive, a pandemia, ela trouxe situações desfavoráveis, onde a gente pegou todos nós de calça curta, né? No modo popular de falar. A gente não esperava e, por a gente também trabalhar no esporte, inclusive, futebol profissional, futebol amador, trabalha sempre com a mesma ideia, só que são situações diferentes. O futebol amador é o futebol mais visado, é onde rola o dinheiro, é onde realmente o pessoal vai em busca de objetivos maiores. E o futebol amador a gente faz visando times profissionais, de que forma se trabalha, mas trabalhando o futebol de uma forma mais organizada e estudando de que forma o futebol profissional trabalha. A pandemia, ela atingiu demais, realmente afracou, não só o Brasil, mas o mundo. Pegou todo mundo de surpresa, onde você já acompanhou que campeonatos pararam, campeonatos, times foram infectados, a maioria dos jogadores, funcionários, foram infectados com o Covid e teve que cancelar jogos. Hoje, sem a torcida, isso desfavorece demais para os times trabalharem o futebol. Os times profissionais, eles perdem patrocínio, isso é muito difícil. Vou dar um exemplo agora de times de ponta do Brasil hoje, considerados de pontas como Flamengo, Palmeiras. Hoje a gente vê muito o Atlético Mineiro fazendo investimento alto, o Internacional também, que chegou de uma forma, onde trouxe treinador de nome, o São Paulo, são times que estão investindo muito, mas principalmente o Flamengo e o Palmeiras. A folha do Flamengo, ela é muito alta, é a folha mais alta que tem no Brasil, como todo mundo já sabe. E o Flamengo, ele também tem, apesar de ter reservas, apesar de ter o fator humano, o jovem, ele conseguindo fazer negociações com o atleta jovem, mas aquilo ali não vai suprir. Se o Flamengo, se não conseguir trazer o torcedor para dentro do estádio, acredito eu que o Flamengo, ano que vem, ele pode até conquistar algumas coisas esse ano, mas o ano que vem ele vai sofrer. O mundo foi atingido por essa pandemia, o esporte não ficou de fora, né? E as Olimpíadas de Tóquio, que seriam realizadas no ano passado, foi adiada para esse ano. Você acha que mesmo com a pandemia em alguns países, essas Olimpíadas deveriam ainda acontecer esse ano? Ou tem que ser suspensa por mais um ano, amenizar mais? Amenizar a gente não sabe se vai ou não, a gente não tem uma certeza, né? A gente sabe que de alguma forma estão se esforçando para que o esporte aconteça. Então por que não acontecer as Olimpíadas também? Já foi adiado e foi, mas se eles acham, se acharam um jeito de fazer, eu acredito que vão fazer sim, acredito que vai acontecer, porque se adiar mais para frente, talvez já comece a perder a graça, era para ser o ano passado, já esse ano, talvez vá para o outro ano e vai chegando um período de uma nova Olimpíada, de uma Copa do Mundo, então vai perdendo a graça, entendeu? É preciso fazer, arrumar um jeito de fazer. O investimento fica mais alto quando você vai restringindo algumas situações, mas por que o futebol está acontecendo, com algumas situações desfavoráveis, mas eu acredito que está acontecendo nas Olimpíadas também, por ser esporte, vem acontecer também. Você é um cara futebolístico, ligado sempre ao futebol. O que o esporte representa na sua vida? Representa muito, o esporte ele representa muito na minha vida, no meu trabalho, o esporte, o meu trabalho hoje, ele trouxe muito do esporte, as amizades que eu adquiri muito através do esporte, pessoas que eu sou ligado, como eu falei no início, no cariri todinho, foi através do esporte, que a minha profissão, muita gente acha que a minha profissão foi devido à profissão, não, o meu reconhecimento foi através do futebol, através do esporte. Então, quem faz futebol de uma forma transparente, de uma forma bem saudável, de uma forma tentando fazer amizade, juntar as pessoas, ele vai conseguir trazer algo de bom. Então, algo de bom veio para a minha vida, e muito bom, porque quando se faz amizade dentro do esporte, ela fica. Essa amizade dentro do esporte, ela fica para o resto da vida. Então, desde que eu comecei a me entender de molecote, começando a jogar futebol, nos campos de pelada por aí, onde a gente já conquistou muitas coisas como um atleta, e hoje, como um cara que comanda um grupo de atletas, a gente sabe todos os passos, a gente conhece todos os passos, sabe a ideia do jogador, o que é que ele está pensando. Então, a gente adquire muito conhecimento, e a minha importância, o meu conhecimento hoje, o meu reconhecimento, o reconhecimento pelo que eu faço no esporte do nosso município, no Cariri, foi através do esporte, sim. E eu devo muito ao esporte, por ser essa pessoa com pensamentos positivos, com pensamento voltado a ajudar sempre alguém. E na área do esporte, é uma área muito sofrida, o esporte amador, você sabe, mas a gente consegue trazer alegria, só a gente ver a alegria que a gente está levando para esses jovens dentro de campo, trazer jogos importantes, de competições importantes para dentro do nosso município, ver um atleta que não tinha oportunidade de jogar um jogo de Copa Cariri, a gente consegue trazer esse atleta para jogar esse jogo, ver os olhos dele brilhando, ver que ele não tinha outra oportunidade em outros times, mas eu estou dando essa oportunidade, então, para mim, é gratificante. O esporte já me deu demais, e eu tenho certeza que ele vai dar muito. Muito obrigado, Boné Ilson, a gente agradece bastante pela sua atenção, dessa entrevista aqui para a CTV, você tem alguns agradecimentos a fazer? A gente agradece demais, primeiramente a vocês, pelo reconhecimento, pela forma que se deslocaram e me procuraram para que a gente pudesse fazer essa entrevista, então, isso é um reconhecimento pelo trabalho que eu faço, através do esporte. E a gente agradece demais, parabeniza a CTV, eu parabenizei no início, mas estou parabenizando de novo, porque é um trabalho que a gente está vendo, que é um trabalho que vai dar certo, é um trabalho feito com gosto, com amor, então, quando a gente faz isso com gosto, com amor, as coisas acontecem. Então, a CTV está de parabéns, e eu só tenho que agradecer a todos que se envolvem no esporte comigo, meu grupo de atletas, meu sócio-torcedor, meu patrocinador, que se não fosse meu patrocinador e pelos meus sócios-torcedores, principalmente isso, eu digo tudo isso ao meu grupo de atletas, não é o atleta, o patrocinador, é o sócio que acredita nesse projeto, o Cruzeiro não existiria, a forma do Manoel trabalhar diferente do futebol amado, não ia acontecendo. Mas eu queria estar falando todos os nomes dele agora no momento, mas eles sabem, todos eles sabem a minha importância, a importância deles também dentro do esporte, dentro do projeto de futebol, que se não fosse por ele, eu estou sempre falando, não fosse pelo patrocinador, pelo sócio-torcedor, a gente não estava fazendo o trabalho que a gente está fazendo no esporte dentro do nosso município, levando esse nome do Cruzeiro de Sumé, desse projeto, que é um projeto grande, um projeto ambicioso, um projeto que pensa diferente, do jeito que a gente almeja, e a gente vai conseguir levar o nome do esporte da nossa cidade através desse clube. Conversamos um pouco com o Boné Ilson, falando sobre esporte, com reportagem de Anderson Barbosa para a CTV. A CTV.